Coelala vai chegando lá por fora. Coloca-se Coelala, Guardiha Casa já está colocada. Vai se aproximando Dumbledore. Ligeira Pop Cop, ali no terceiro, vai chegando colocada. Vai chegando lá por fora, Jazz, Lens, Peaky Mami, mais afastada, Mídia Digital, só falta ela. Vai chegando o Mídia Digital. Coloca-se Mídia Digital, vamos à partida. Tudo pronto, todas colocadas. Atenção, foi dada a partida. Mídia Digital e Coelala, Polar com atraso. Pop Cop tomou a ponta, meio corpo de vantagem. Lá por fora, Coelala e Derragaz em segundo. Avançando por junto à sequência interna, Mídia Digital tomou a quarta e tomou a terceira. Em quarto, Speak Mami. Em quinto, Dumbledore, em sexto, aberta, Jazz, Lens, sétimo, Coelala. Vamos para o final da reta oposta. Pop Cop tem cabeça e levantagem. Coelala e Derragaz em segundo. Mídia Digital ocorre em terceiro. Em quarto, Speak Mami. Em quinto, lá por fora, Jazz, Lens. Em sexto, vai se atrasando. Dumbledore, agora para a última colocação. Coelala avança por dentro. Entram pela variante. Na ponta, Pop Cop, Coelala e Derragaz. Coelala corre em segundo. Speak Mami. Coelala em terceiro. Em quarto, lá por fora, Jazz, Lens. Em quinto, Mídia Digital. Pisar a seta dos 500. Pop Cop por dentro e Coelala e Derragaz por fora. Contorna a curva de chegada. Entram pela reta final. Coelala e Derragaz entrou dominando. Já vai sacando um corpo inteiro. Pop Cop em segundo com Speak Mami. Caio por fora avançando. Coelala e Derragaz. Speak Mami lutam pela primeira. Coelala tem cabeça e mais Coelala. Caio por fora com boa ação. Pisar os 200. Coelala vem com apetite. Lá por dentro. Coelala e Derragaz. E por fora, Speak Mami. Speak Mami avança por fora. Coelala e Derragaz. Caio por fora está avançando na ponta. Lá por dentro. Coelala e Derragaz. Vai avançando. Speak Mami. Coelala e Derragaz. Speak Mami. Coelala e Derragaz. Speak Mami. Cruza uma faixa final. Coelala e Derragaz. Speak Mami. Coelala. Mídia Digital e as demais. Coelala e Derragaz. Venceu como...